Segundo o prefeito de Coronel Vivida, Anderson Barreto, a obra trará segurança e investimentos para o município e beneficiará empresários localizados às margens das BR-158 e 373. Muitos desses empresários que já estão instalados, eles vêm sofrendo várias demandas, algumas delas na seara judicial, por conta das entesas e entradas irregulares. Então é uma obra que vai resolver toda essa celeuma, é uma obra que é muito importante porque vai melhorar inclusive o tráfego de veículos, as empresas que margem aqui, as referidas BRs, vai dar muito mais segurança de tráfego, vai certamente também trazer todo um desenvolvimento econômico para toda essa região. Então é uma obra que o Coronel Vivida aguarda de maneira ansiosa porque vai resolver diversos gargalos e vai também trazer investimentos de maneira muito aguda aqui para o nosso município. Por quê? Além das empresas que já estão aqui instaladas, outras empresas já estão procurando espaços para aqui se estabelecer porque vai ter uma infraestrutura muito favorável à logística daqueles que vão transitar junto às empresas que margem todo esse setor. O trabalho inicial da construção das duas vias marginais das BRs 158 e 373 consiste na limpeza e ampliação das vias, preparando o terreno para as futuras obras de infraestrutura. A expectativa é de que a obra seja finalizada em dois anos. O acordo de cooperação técnica do governo do estado por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte foi assinado em julho do ano passado. Foi um processo bastante penoso, burocrático, demorado por conta de todos os trâmites que tem que ultrapassar para que a gente pudesse então dar a ordem de serviço para a realização dela, até porque é uma obra que envulta aproximadamente 45 milhões de reais, uma obra estruturante bem significativa. Então nós iniciamos todo esse processo praticamente há três anos, lá por junho, julho de 2021. E claro, como toda obra dessa magnitude, os projetos passaram por várias esferas de governos. Nós precisamos também que a AGU, a Advocacia Geral da União também, conferisse ao município a possibilidade do município licitar a obra e fiscalizar ela. Então foram muitos trâmites até nós iniciarmos aqui toda essa construção física que inicia-se através da limpeza do trecho.